Olá meus amores bem-vindos ao meu canal Teresa Ativa hoje trago-vos uma receita de queques de cenoura tá meus amores e bora lá receita e hoje vamos fazer a receita aqui no liquidificador tá tá meus amores vai ser prática e é muito rápida de fazer tá não se esqueçam de compartilhar o meu vídeo metam um like subscrever-se no meu canal ir à minha página do Facebook também também tem o mesmo nome do YouTube são os dois é o mesmo nome Teresa Ativa tá meus amores vamos começar a receita agora vamos vamos começar por meter aqui os ovos dois ovos dois ovos e 300 gramas de cenoura lavada descascada e cortada a rodelas 300 gramas e 125 gramas de açúcar e vamos gastar 200 gramas de farinha já peneirada com fermento tá meus amores mas agora vamos já começar com a receita e isto tem que ser bem batidinho pessoal já bateu por dois minutos já está bem batidinho e agora vamos virar aqui tá meus amores vão ver viramos aqui e vamos acrescentar a farinha e aos poucos e o nosso forno já está ligado a 180 graus com a resistência dos dois lados de cima e de baixo envolvemos bem envolvidinho tudo e depois viramos nas nossas forminhas que já estão aqui untadinhas com manteiga para ir ao forno e aí e aí e aí e aí e aí cenoura as pessoas dão vários nomes não é chamam como depende da sua tradição e as cebolinhas de cenoura também costumamos meter na mesa de Natal para quem não gosta dos fritos então come estes não faz tão mal não é a nossa massa está bem batidinha meus amores olhem só está muito bem batidinha tudo bem envolvido e agora vamos meter nas forminhas eu vou precisar de uma colher grande vou meter nas forminhas e assim e vamos enchendo todas a nossa massa já está toda nas forminhas olhem só e deu para 12 bolinhos olhem duas forminhas de seis uma dúzia tá meus amores e vai para o forno a 180 graus o forno já está quente a meio mais ou menos que é para não queimar tá meus amores vamos esperar um bocadinho e os nossos bolinhos vou tirá-los agora do forno estiveram 20 minutos a 200 graus e estiveram 10 minutos com a parte de baixo só acesa e depois os outros 10 minutos é que estiveram com as duas partes está pessoal vamos lá tirá-los eu fiz o teste do palito e eles estão cozidinhos estão a ver e os nossos bolinhos de cenoura estão impecáveis só que estão muito quentes para eu tirá-los como é que eu vou fazer olha que bonita é que nesta é pequenininha para esta forma é pequenininha para aquela tem que ser mesmo nesta oi e eles ainda cresceram é bastante e está muito quente eu não posso tirar meus amores e agora matemos assim nas forminhas de papel e decoramos com um pouco de açúcar em pó e a decoração é a gosto vocês metem o que querem eu vou decorar assim com açúcar em pó tá meus amores gostaram da minha receita espero que sim vão gostar façam que vão gostar dos meus bolinhos de cenoura não fazem tão mal como aos fritos para quem tem problemas de fígado de estômago de vesícula então comem assim aqui está os nossos bolinhos eles estão quentes os também agora estão muito quentes mas dá para se mexer dá para se mexer mais uma receita de Natal meus amores isto até chegar a Natal vai sair mais algumas ainda não pensem que eu paro por aqui porque eu não sou de parar agora matemos um pouquinho de açúcar em pó por cima e os nossos bolinhos estão impecáveis ou os queques de cenoura como queiram chamar ou bolinhos ou queques tá meus amores é que estão bonitos e grandes obrigada por tudo meus amores até o próximo vídeo tchau beijinhos tchau 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 tchau